Salve galera, Slack do Jeff aqui e hoje temos mais um vídeo de qual é o meu setup ou seu setup, tá? Hoje temos mais dois vídeos pra apresentar pra vocês, que é do nosso amigo Lucas e nosso amigo Fábio, né? Então vamos lá para o vídeo pra começar, que tá bombando na internet, são muitas, milhares de visualizações cada vez que eu faço esse tipo de vídeo, meu Deus do céu que eu vou ficar rico! Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá, então o nosso primeiro vídeo aqui é do Lucas Farias, mandou o setup dele pra nós. Vamos dar uma olhada e começar a ver o que ele tem aí pra mostrar pra gente, né? Fala galera, beleza? Sou o Lucas Farias, de Belém do Pará. Eu vou mostrar o meu setup e eu uso o Linux Media. Oh, yeah baby! Esse é o meu canal que eu vou mostrar, falar várias coisas de linguagem, de programação, linguagem C, Python e outras coisas. Lucas, Lucas, você tá fazendo Marte aqui no meu canal, hein? Isso me lembrou uma coisa, cara. Cursos do Slack Jeff, facotão de cursos, curso de mini, curso de curso, mini curso de show script, de compilação de Slack e outras coisas, de raio-x, vem aqui fazer parte com a gente, cara. Mas galera, esse é o canal do Lucas, é o Luke Linux, né? Bacana, cara. Eu sempre indico pras pessoas fazerem mais canal de Linux, porque somos todos irmãos, né? Irmãs. Me convida um dia pra ir lá no teu canal, cara. Pra gente bater um papo lá. Vamos continuar aí. Então, o Luke Linux aí pra galera que gostar de programação também, né? Vamos lá. Também, é... Se tem o profissional, Linux e outras coisas, tá? Outras paradas? Eu vou... Ainda não coloquei nada no vídeo. Mas... Looks, looks, o que é seu pai, looks? Vou colocar algumas coisas aqui no vídeo também. E vou mostrar meu setup. Meu teclado. Teclado queime. E meu mouse. Oh, Niponiki, cara. Cara, há quanto tempo eu não vejo Niponiki, velho. Niponiki ou Niponiki? Niponiki. Niponiki é o Niponiki, né? Eu falo Niponiki, se for. É... Marca de CD, lembra? Vocês lembram dos CDs? Caralho, eu gravei muitos CDs nesse Niponiki, velho. Nunca mais vi. Hoje em dia é só Multilaser. Será que é a mesma coisa? Não sei. Eu sei que eu tenho welding aqui, ó. E o meu fone... Fone profissional. Caralho, velho, velho. De metal ainda. Eu tinha um microfone que era a mesma base de metal assim, cara. Eu falei até meu podcast. E eu levava muito choque nessa porra, velho. Porque eu fico descalço, né? Então eu levava choque pra caralho, velho. Aí eu resolvi trocar. Só que era um fone mesmo. Aliás, era um microfone, né? Não era um fone. Mas você deve levar um choque aí também, né? Ou não? Leva assim que eu tô ligado. Feito da China. Made in China? Chinatown? E eu vou mostrar uma amostrão aqui. MD. O meu processador é MD6200. 4GB de RAM. 4GB. E... Um HD de 1TB. Ui! E você faz bastante coisa aí, né? Um HD de 1TB. Uma amostrão aqui. E é isso. Só isso mesmo. Falou, falou o canal ChefsLegas. Caspe o meu nome, né? ChefsLegas. Slef Slegas. Casa Targaryen de Asteros. Game of Thrones. Vamos pro próximo vídeo, tá? O próximo vídeo é do... Pablo Carneiro, cara. Porra, por incrível que pareça, o meu sobrenome é Carneiro também. Será que a gente é brother, velho? Será que a gente é... A gente é irmão de sangue? Será que somos da mesma casa? Game of Thrones. O Fábio Carneiro. Jeff, Fábio Carneiro. Tem o meu canal aí, o Fábio Carneiro. Você vê um pinguinzinho com... Parada de arrocha em volta. O Fábio. Essa aqui é uma das minhas máquinas, tá? Tá aqui no escritório que eu não tenho em casa para manutenção, essas coisas. Ubuntu, brother. Esse aqui, na verdade, é um servidor. Ele tem dois processadores Ion, né? X5560 de oito núcleo-cabo. Então, ele tá trabalhando com 16 núcleos, 12 GB de memória RAM. Tá humilhando, né? Tá humilhando, né? Mas tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, vamos continuar. C, né? Eu tenho aqui três HDs, né? Um HD com Windows para usar algumas ferramentas específicas aqui para o trabalho. Windows. Um outro HD que eu tô usando aqui, ó. Mexer com edição de imagem, vetorização, essas coisas. E um HD SaaS, né? Onde eu deixo armazenado algumas coisas lá porque por conta da alta velocidade que ele tem de leitura e a segurança que ele tem também, né? É um ótimo HD pra isso. Bom, eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Talvez eu consigo dar um zoom na máquina aqui, sem tremer muito. Cooler, aqueles estilo torre, né? Que eles puxam o ar daqui e jogam lá pra trás. Caraca, bonito, ó. Eu tô de cara com esse setup. Nem tô falando muito porque tô prestando bastante atenção, cara. Muito legal, cara. Aqui em cima, ó. Não sei se vai pegar legal na câmera. Aí roda bem o Ubuntu, né? Aí não tem como eu falar nada. Não tem como dar umas brincadas aí porque... Porra, o bagulho tem 16 núcleos, 50 GB de RAM. Como não vai rodar o Ubuntu, velho? Roda o Ubuntu tranquilo aí. A Magetta X, o i60 de 6 GB, né? Com edição de overclock. Aí aqui eu tenho... O negócio é pesado, hein, irmão? Aqui eu tenho todas as... Deixa eu afastar um pouco. Aqui eu tenho todas as áreas de gaveta. Puxo aqui, ó. Puxo aqui. Coloco o HD. Por causa dessa baia tá vazia. Então eu tenho todo um acesso mais fácil pra... Pra armazenamento, essas coisas. Caramba, cara. Aqui eu tenho um tecladinho sem fio. Mouse sem fio. Tá meio... Eu não sei por que aqui no meu computador ele faz isso, cara. Ele fica... Não fica nunca certo o áudio com o vídeo, velho. Que merda, né, velho? Ele já mostrou, ele já tá tomando café já e... E tá ali mostrando, né, moças. Não podia faltar, né? Um fusquinha vermelho aqui pra respeitar a galera. Mousezinho. Pegar o sem fio, né? Porra, cara. Eu usei muito tempo um mouse sem fio e teclado sem fio. Só que hoje em dia pra mim não compensa mais, velho. Mas eu usei muito tempo. Quando eu... Uma época distante aí. Quando eu tinha um monitorzão maior que era na parede. Então eu ficava na cama e mexendo. Era outro nível, né? Mas hoje em dia nós fica sentado aí. Ó, Jeff, é isso aí. Espero que tenha ficado bom o vídeo aí. Deu o fusquinha. Quero ver os fusquinhas. Tamo junto aí. Forte abraço. Fui. Ele vai mostrar o fusquinha sem áudio agora. Porque não sei o que que tá dando. Legal. Show de bola, Fábio. Carneiro, né? Meu compadre. Muito obrigado por ter mandado o seu vídeo, cara. Infelizmente aí com áudio eu fico atrasado por causa da máquina. Que eu não sei o que que acontece aqui. Mas ela fica com áudio atrasado. Jeff, dá pra alterar aí. Eu sei que dá, tá? Mas vai ficar assim. No próximo... No próximo... No próximo setup eu vou me organizar melhor. Mas obrigado aí por ter mandado. Vamos voltar aqui. Então, cara. Achei sensacional os dois setups. Do Lucas ali. Do Fábio, né? Mas do Fábio, porra. O setup. Não nos merecia ninguém. Mas é um dos melhores setups que eu já vi até agora, cara. Porque ele tem uma baita de uma máquina ali, né? A baita de uma máquina. Foi um dos melhores que passou por aqui. Mas... Show de bola. Show de bola ambos os setups aí que me mandaram, tá? Não esqueça do canal lá do Luke, né? Nosso amigo Jeff Slacks. Lá do Luke lá. Que ele tem um canalzinho dele. Vai criar aí. E vamos ver, né? Vamos ver qual o conteúdo que ele vai mandar. Vamos ver se é bom, tá? E também não esqueça de me chamar lá, cara. Me acerta o meu nome da próxima vez, cara. Né? Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido. Se você quiser mandar o seu setup também, envie para root.com.br o vídeo de até 4 minutos, tá? E a gente faz aí esse review aqui mostrando setups. Fechou? Então até o próximo setup. E nós vai embora agora. Nós vai tomar remédio. Porque eu não posso mais tomar cachaça. Tchau. Vou embora.